Oi, meus amores! Tudo bom, gente? Com vocês? E aí, como que vocês estão? Me conta. Vídeo de hoje, gente, vou mostrar pra vocês o nosso cardápio. Hoje é sexta-feira, dia de feijoada aqui no restaurante. Os dois restaurantes, restaurante com balança e sem balança do meu pai, tá bom? Então, o vídeo de hoje é esse, vou mostrar pra vocês um pouquinho aqui do nosso cardápio. Espero que vocês gostem. Vamos começar! Gente, o restaurante fica no centrão de BH. Descendo ali, ó, a gente já sai na área hospitalar e na praça... na praça 7, não. Na Avenida Fonspena, descendo aqui no próximo quarteirão. Então, é bem no centro mesmo, na área hospitalar. É um lugar muito movimentado, como vocês podem ver, ó. No outro vídeo eu falei pra vocês, quando vocês forem abrir um negócio de vocês, e vocês forem procurar cliente pra comer na loja, você tem que colocar o seu restaurante num lugar bem movimentado. A não ser que você queira fazer marmita, que o cliente vai pegar e vai levar, ou delivery. Aí pode até ser uma loja num local um pouquinho mais afastado do centro, sabe? Mais tranquilo. Mas antes de vocês alugarem a loja de vocês, procurem ver o que tem ao redor também. Não basta ter gente, não, viu, gente? Só gente passando também não sustenta vocês, não. Então, olhe se tem empresas próximas, se tem prédios públicos, se tem escolas. O que que tem próximo que tem muita gente? Isso é muito importante. A gente tinha um restaurante no bairro, uma vez, bairro Santo Antônio. Não era um bairro movimentado assim igual o centro, não. Mas lá tinha um banco chamado Banco Inter, central do Banco Inter. E também tinha uma empresa pública. Então tinha mais de mil funcionários. Então, ou seja, a gente vendia ali 200 almoços tranquilos. Porque tinha mais restaurantes também, não era só a gente, né? Então olhem isso antes de alugar a loja de vocês, tá bom? Ó, nosso restaurante tá aqui. Vou ali mostrar a comida bem rapidinho. Antes que chegue mais cliente, né? Ó, meu pai colocou esses servos aqui provisórios, gente. Por quê? As comidas estavam ficando em cima desse daqui. E aí não tava bacana, né? Então ele colocou esse daqui pra colocar as cargas. Então aqui tem linguiça, bife de frango e bife de lom. Ó, hoje tem farofinha de alho, onde tem feijoada. Tem a batatinha frita, que as meninas fizeram ali. Batatinha inglesa partida, picadinha e frita. Lá atrás tem giló, refogadinho. Aqui na frente tem feijão e feijoada. Ó, feijoada também excelente. Igual lá de cima, pretinha, com pouca gordura, bastante carne. Mandioquinha cozida e frita. Ali tem costelinha no dia de feijoada. Macarrão ali óleo, mesma coisa, gente, lá de cima. Feijão preto, caprichado, com macarrão alho e óleo. Arroz branquinho. Aqui não tem arroz integral. Até hoje nenhum cliente pediu. Já tem duas semanas que a gente tá funcionando. Então a gente não vai fazer. Não foi demanda aqui de baixo. Lá em cima tem arroz integral todos os dias. Aqui ninguém nunca perguntou. De saladinha hoje tem cenoura cozida, beterraba ralada. Tem salpicão, vinagrete, couve, laranja, alface. Tem sobremesas também ó, que a gente tá fazendo pra vender os potinhos prontos. Aí sai a 3 reais. Tanto o pudim, quanto o mousse de limão. Então é isso, gente. Ainda vai vir mais algumas coisinhas que a Carol tá acabando de fazer ali. Mais alguns legumes. Pra poder completar o nosso selos aqui de hoje. Pro cliente comer aqui, é assim. 20 reais o prato. Então ele pega o prato aqui do ladinho. Serve à vontade com uma carne. Ou pega a marmita. A marmita é só pra levar. É a marmita grande, tá gente? Ó. Marmita bem grandona. E o cliente serve com uma carne 16,90. Não tem marmita pequena. Não tem salada separada. É uma coisa só, tá? Então ali ó. Plaquinha ali do lado. Marmita com preço bem grandão. 16,90. Marmita grande. Chama a atenção do cliente já. E ele já entra e leva. É outro público, gente. Deixa eu virar a câmera aqui pra mim. É um outro público totalmente diferente. Totalmente diferente. É um público que gosta de uma comida mais simples. E que busca principalmente o preço em conta, né? Pessoas que comem mais, geralmente, né? E é isso. Mas tá dando certo. Ó. Tem cliente entrando. Tá entrando muito estudante aqui. Estudante, às vezes, tem um valor menor pra poder almoçar, né? Tá entrando muito também esses... Não é estagiários? Esqueci o nome. Jovem aprendiz. Esse pessoal também tá tendo uma galerinha dessas empresas que estão almoçando aqui. Às vezes tem um ticket pra poder almoçar um pouquinho mais baratinho, né? Então, buscam um lugar mais em conta. Uma comida boa, porém uma comida em conta. Então, é uma outra estratégia. É mais fácil de você arrumar funcionário... Desculpa, gente. Um restaurante sem balança do que num restaurante com balança. Porque é tudo mais simples, né? Então, a pessoa que tem uma noção mínima de cozinha em casa já sabe fazer alguma coisa aqui. Você só ensina quantidades, né? Pra restaurante, que é um pouco diferente. Diferente do restaurante lá de cima, que é a comida com balança. Que é muito difícil de você achar funcionário, né? Então, as meninas, quando entram, não sabem fazer variedades de salada, tipos de salada. Não sabem fazer variedades de massa. Então, um ponto positivo de montar um restaurante sem balança é isso. Que você acha funcionário e capacita funcionários com mais facilidade do que um restaurante com balança. Ah, Bruna, qual que dá mais dinheiro? Depende, viu, gente? Depende muito. Num outro vídeo, se vocês quiserem, eu posso estar falando pra vocês dos benefícios e malefícios. Os pontos positivos e negativos de você ter um restaurante com balança e de você ter um restaurante sem balança. Se for do agrado de vocês esse tipo de conteúdo, eu acho que vai ser muito legal conversar um pouquinho sobre isso com os empreendedores que me assistem aqui. Aí vocês comentam aqui embaixo se vocês querem saber a minha opinião sobre esse assunto, tá bom? Que eu conto pra vocês num próximo vídeo. Muito obrigada por você ter assistido. Um beijão no seu coração. Que Deus abençoe sempre você, sua família e os seus negócios. Coloque sempre Deus na frente, gente, sempre. E dá tudo certo, tá bom? Agora é 11 e pouquinho da manhã, tá começando o almoço aqui. Eu vou desligar aqui com vocês também, pra eu poder me aprontar, né? Colocar minha toquinha, meu avental, ficar aqui na porta mesmo chamando. Bom dia! Vamos almoçar. A simpatia é muito importante no início do seu negócio, viu? Os clientes sentem a energia boa e entram, tá? E aí come a comida, gosta, volta, né? Então faz toda a diferença. Beijo no coração de vocês, obrigada por ter assistido. Até o nosso videozinho de amanhã. E aí E aí E aí Tchau.